Olá, para quem não conhece, o meu nome é Mariana, bem-vindos ao Vlogmas nº 8. Eu já tomei um pequeno almoço, já fiz uma banhoca, sou pela vida e como vocês podem notar pela minha vozinha, eu estou um pouco constipada, portanto a minha vozinha vai mudar um bocadinho, mas por favor não liguem porque acho que é normal quando se está com frio, e quando está frio, e aqui em Itália está muito, muito, muito frio, portanto é normal a minha vozinha estar assim. Eu agora vou fazer o meu almoço, eu não vou fazer na verdade porque se for alguma coisa de ontem, então eu vou aquecer a comida de ontem e só vou fazer tipo um bifinho ou qualquer coisa que é para acompanhar, por não ser só arroz e batata, não é? Mas é isso, e hoje muito sinceramente não sei o que fazer, já sei que não vou sair de casa porque meus pais estão a trabalhar o dia todo, portanto só provavelmente durante a tarde é que eles vêm aqui a casa, um bocadinho, mas é isso, eu provavelmente vou editar os vídeos, vou tentar começar a ler o meu livro de francês porque eu preciso mesmo muito aprender a falar francês, mas eu não, até agora ainda não consegui aprender a falar quase nada. Também tenho de ir com a Daisy dar um passeio, que ela hoje ainda não foi dar o passeio, já esteve aqui a brincar muito em cima de mim, mas agora quero ir lá fora, está aqui a pedir para ir lá fora, pois, já quero ir lá fora, mas primeiro vou almoçar porque estou cheia de fome. E tu, já comestes a tua papinha? Já papaste tudo? Vamos ver. Ah, ainda não papaste tudo? Olha aqui a tua papinha. Então, eu vim agora passear. a minha cadela e está muito frio, também porque eu acabei de tomar banho, mas está mesmo muito frio. E eu estou com um quispo da minha mãe porque eu não trouxe casacos para aqui e vim para Itália saber que está frio e trouxe dois casacos, tipo, não são nada quentinhos, mas é isso. Daisy, anda para aqui. Anda. Para aqui. Opa. Opa. Isso. Anda. Ui, está mesmo frio. E foi muito engraçado porque eu vim a trazer a Daisy e estava-me a rejar para trazer a Daisy para passear e os meus pais chegaram a casa. Ai, é sério, este cadela hoje está a querer para sítios que não pode ir. Eu não sei o que fazer. Ele não me larga. Não. Não. Daisy, anda. Eles estão a brincar, mas eu tenho medo que ela me agou. E ela está contra ela ainda por cima. Daisy, anda. Vamos. Vamos. Vamos correr. Opa. 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 Já se cansou, já está a caminhar. Também eu já estou cansada. Estás muito sério, Du? Estou, porque me estás a filmar. Estás bem que eu não gosto de filmar, portanto, paga isso. Vou comer um chocolate. Quero os quatro. Quero os quatro? Então, gente, eu estou aqui no sofá, ditada com a minha cabela. Ela está aqui assim, nestas condições, mas entretanto estou a ficar com fome, mas meus pais já foram trabalhar outra vez e estou a ficar cheio de fome, portanto eu vou comer umas bolichinhas, vou lixar e estou a ver a I Met Your Mother, estou na temporada 6 e esqueçam, friends é friends, mas eu estou a adorar a I Met Your Mother. E basicamente as duas séries que vão ver é a I Met Your Mother e Jane the Virgin, são as duas que neste momento me estão a despertar a atenção, portanto eu estou sempre a intercalar e neste momento estou a ver a I Met Your Mother. E então vou comer qualquer coisa enquanto vejo a série. E enquanto a Daisy dorme. E eu sei, nunca vi canela de uma malandra como esta. Gente, acabei agora de jantar. E basicamente não tenho nada para fazer, estou muito aborrecida. Tipo, eu não sei o que é que é de fazer, o que é que vós a fazer. E estou mesmo aborrecida. Não é a Daisy? E a Daisy também está um bocado aborrecida. E está a ficar muito escuro aqui dentro. Esta casa é muito escura. Então basicamente é isso. Eu acho que vou continuar a ver a I Met Your Mother enquanto vou editando os vlogmas. Mas eu não tenho mesmo nada para fazer e estou a ficar mesmo muito aborrecida. Mesmo muito aborrecida. Ah, não amore. Olha que isso até põe o meu colo. O que foi? Então chegou aquela hora do dia em que eu fico sempre muito entusiasmada porque os chocolates é a vida. A verdade é que eu passei o dia todo a comer os chocolates. Mas o calendário do evento não pode ficar de fora. Portanto, vamos abrir o chocolate do dia 8. E o chocolate hoje é maiorzinho. Mas eu já estou a tipo assim com uma... Não sei. Acho que já sei o que é que vai sair aqui. Portanto, eu já estou a abrir sem vos mostrar. Mas vamos abrir o nosso chocolate. Oi, está difícil. E aí, é isto. Já desconfiava. Então, já é bastante tarde. Eu vou dormir agora. E, portanto, o vlogmas vai ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem, se gostarem, não se esqueçam de subscrever ao canal porque é mesmo muito importante para mim. Nós vemos-nos no vídeo de amanhã. Portanto, bem jogas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto